De forma clandestina, algumas pessoas arriscam a própria vida para garantir energia. São as chamadas gambiarras. Não é preciso andar muito para encontrar gambiarras. Elas estão em vários bairros da capital. Algumas pessoas utilizam de outras artimanhas para também diminuir o valor do talão. Hoje pela manhã, a Eletrobras esteve em vários bairros de Teresina, no sentido de encontrar possíveis irregularidades. Na casa de shows de Ploma Bar, por exemplo, no bairro Aeroporto, a Eletrobras tirou o selo do medidor para averiguar se tinha ou não situação irregular. Na casa de show, nós encontramos o medidor violado, com os selos quebrados. Está sendo trocado, está sendo acompanhado por um perito criminal, vai ser colocado num saco, fechado e acompanhado daqui a 10 dias, vai ser acompanhado pelo proprietário e o perito. Constatando sem irregularidade dentro do medidor, a Eletrobras tomará as providências. O medidor foi colocado há poucos dias e nós o encontramos com os selos violados. Procurado por nossa equipe, o dono da casa de shows não quis comentar sobre o assunto.